Irmão, não deixe a sua cruz, lembre que Jesus sofreu por ti. Ele carregou a cruz mais pesada e nela estava nosso pecado. Jesus sofreu sem regramar por causa da humanidade. Jesus sofreu sem regramar por causa da humanidade. Lembre que ele foi torturado. Ele foi até o fim e hoje está lá na glória. Jesus sofreu sem regramar por causa da humanidade. Jesus sofreu sem regramar por causa da humanidade.